Fala galerinha do Youtube, aqui quem tá falando é o Jonathan do canal StrongZ E galera no vídeo de hoje eu tô trazendo aqui Shadow Fight 3 Bom, eu já tinha começado uma conta, só que aí eu vou mostrar tudo pra vocês Eu não vou fazer nada sem gravar, né? Então eu comecei tudo de novo, mas eu acho que se eu recuperar aquela conta Eu vou fazer umas outras coisas, mas bora lá, já customizar o personagem Vamos ver o tipo de rosto Hum, gostei desse bigodão Penteado Vamos ver essa cor do cabelo primeiro, não é que tá feio Hum, vamos ver o penteado Não, não gostei Vamos num clássico mesmo, nesse aqui, gostei desse aqui Ah, esse daqui é a hora que eu tava usando no outro mesmo Ih, a gente é homem mesmo E eu vou colocar aqui StrongZ Ah, me salvou StrongZ StrongZ, ok Beleza Shadow Fight 3 Ih, vai ser o tutorial de sempre, né? Do Shadow Como sempre tem, teve no 1 Tem no 2 E com certeza tem aqui no 3, bora lá Sard O Exército das Sombras lhe dá as boas-vindas, combatente Você é a primeira pessoa do seu povo na legião inteira Sim, senhor Meu nome é Gizmo Estamos juntos nessa Tudo pronto para a luta? Estou aqui para testar-te Bora Só que o Gizmo Assina a lata? De boa Toma na fuça Toma na fuça Certo Agora vamos lutar de verdade Bora, filho Vou te arreguessar do mesmo jeito Beleza Golpe para trás Soco na cara Não, não deu Oi Ai, filho da mãe Joga não De costas Mano, o golpe de costas é muito forte Beleza Ai, que droga Aqui ele dá pouco dano Então tá suça Um soco nosso nele Já era Ai Minha barriga Faça isso não, menino Ai Caramba, eu perdi o jeito mesmo, hein Toma na cara Toma na cara 2 Beleza Ai, ai Vem aqui, safado Toma Ah, não morre Se da mãe Toma na barriga Vencemos aqui contra o Gizmo É claro, né Porque se a gente perdesse Ia ser uma total humilhação Né E eu win A gente vai receber um prêmio básico 400 de ouro Novo item Novo uniforme Beleza Continuar Sard Você aprende rápido Vamos ver o que mais você pode usar nessa batalha Equipe seus acessórios Equipamento Equipar Arma Equipar Essas são as coisas básicas do jogo Agora vamos Excelente Gizmo já está esperando você Que é uma revanche, maninho Então bora Vamos te arregaçar de novo Só que com arma Dessa vez Round 1 Gizmo Pode treinar dia e noite E você Não se move E bloqueie meus golpes Tá Como bloquear os golpes Não se mexa Nossa Muito difícil, né Vai, filho Tá bom Aproveitador Vem aqui Toma Red hit Filho da mãe Toma O que? Não fui eu que dei o golpe Nossa, velho Que troll Beleza Tem que ter cuidado Que a arma dele é grande É o que? Não, mano Não vou perder em vídeo Caraca Eu sou ruim demais Todos os jogos que eu jogo São merda Beleza Vai ser de virada mesmo Toma Na cara Ai Não Na cara de novo Mano, eu não vou pra trás, velho Na fuça Ah, pode defender Leva o golpe logo Filho da mãe Toma Para de defender Idiota Toma aí também Ai Essa doeu até em mim, velho Que? Pera aí Ele não tinha morrido Pra levar esse golpe? Nossa Ih, de virada é mais gostoso You win Prêmio básico De novo Beleza Quente de ouro Oh, louco, mano Só pra ganhar do gizmo Não quero Sard Você tem um grande potencial Que possa ajudar a crescer Agora vamos à loja, tá? Agora vamos abrir um Oferta diária Cumpre um pacote de reforços Para obter novos equipamentos e aprimorar itens que você já possui Beleza Oferta diária E vamos arrastar E vamos arrastar bastante Dizem que dá sorte Só que eu não sei se é verdade Nível do... Nível dois Aprimorar uma espada Quase aprimorar um de novo Capacete E um gibão de montanheira Beleza Você adquiriu um capacete É muito importante usá-lo para proteger sua cabeça Contra os golpes Equipe-se com ele Equipar A Legião nos detesta Mas a gente não é da Legião Mas já temos a nossa primeira tarefa Lidar com os homens da dinastia na floresta de bambu É, mano Tá vendo? Quero ir agora Sarge, o objetivo do Exército das Sombras é levar a Legião A vitória, vamos capturar a fonte de energia Umbralina da dinastia, a esfera Beleza Bora lutar com o cara da dinastia Que eu não sei o que ele tem a ver com isso Round 1 Soldado da dinastia, acho que é soldado E é só um round Vamos para trás Uou, energia umbralina Bora Mano, isso era do Titã Era do Titã É, do Shadow 2 Só ele tinha esse poder Agora aqui todo mundo tem a energia umbralina Toma na cabeça de novo Zum Pá Toma na cabeça para terminar Quase perfect Eu acho que foi perfect Calma É, não foi E eu win Beleza Estamos quase passando de nível já 500 de ouro, caraca E destruição com a espada Que é um golpe Esse foi só o primeiro A força principal da dinastia está perto do desfiladeiro Você precisa aprender técnicas especiais Para ajudar o nosso pessoal lá Bora colocar Essa técnica aqui Beleza A dinastia atacou Os guerreiros do sol Soldados da linha de frente Leves e rápidos Não aguentarão golpes tão fortes Beleza Bora lutar Vamos lá Round 1 Esse é o Fight Beleza Golpe especial Não é muito legal Mas dá para usar Não é mesmo Essa arma tem muito golpe Véi Com uma habilidade Bora Vou para trás Dash Pula Ah ele não levantou Ah levantou Beleza A gente vai derrotar ele de boas Toma Caraca Que que foi isso Véi Um bicho parkureiro Vou para trás Chute de costas Ah não deu Chute na perna Não Não vou usar minha energia umbralina agora Eu vou usar contra outro cara No próximo round Na cabeça Não deu Ele ativou a energia umbralina dele Tem que apelar de algum jeito Ah para de defender Estou quase ganhando você Chute para trás E acho que a gente ganhou já Esse round Beleza Nem usamos a energia umbralina Bora Guerreiro do sol derrotado Round 2 Oxi Nossa Eu não sabia que tinha uma cara ali Véi Dengihau Então é verdade A legião começou a usar energia umbralina Ah que ótimo Mal posso esperar para enfrentar um de seus mestres das sombras Dengihau Vamos lá Dengihau Vou derrotar você aí maninho Fiquei esperto hein Cuidado com a cabeça Ué Mas eu nem fiz esse golpe Ué Por que eu não consigo mais jogar Véi Oxi Eu fui morto assim tão rápido O que foi isso What the f... Mano Ah vou ver esse vídeo não Ah segura para pular Pula Beleza pulando Caraca O que foi aquilo Véi Juni Eu distraí Dengihau Recobre o fôlego Vá atrás da sua vingança Meu nome é Juni A dinastia não deveria atacá-los Isso é culpa do Dengihau E eu estou aqui para detê-lo Tá bom Tô aqui dentro de mais nada Véi Isso é doido Que que é isso É necessário reiniciar Eu já volto pessoal Que 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 que